Tá tomando? Tá! Tá tomando então! Estamos aqui descendo do santuário de Poranga no Ceará. Agora estamos indo embora. Você seguiu o prazer de vir aqui assistir o santuário de Poranga no Ceará. Deixa os irrefledores aqui. Não, não, não. E daí vai correr também. Deixa os irrefledores. Vamos lá. O pessoal coloca aquelas câmeras ligando para segurar o capaço aí. Pronto, faz aí. Pode filmar. Até lá. Está devagarinho mesmo para sair. Legal, dá uma gravação. Está filmando mesmo, tá? Passando para sair da igreja, né? Pode. Pode ir direto. O celular pega aí mais bem. Pode ir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL